Lucas, idiota! Não sei, eu mandei um sinal Eu vou pegar você Bora no cantinho, pra gente se amar Fazer vencerinhas, a luz do luar Dentro do meu carro, fazer aquele amor gostoso Morrindo no rádio, Lucas, idiota! Com vidro embaçado, ninguém pode se liar E no arrocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, cê vai querer voltar Pra dentro do meu carro, e a gente se amar Pra gente se amar Arrocha, arrocha Ela tá de olho, me desejando, eu sei Eu mandei um sinal, eu vou pegar você Bora no cantinho, pra gente se amar Fazer vencerinhas, a luz do luar Dentro do meu carro, fazer aquele amor gostoso Morrindo no rádio, Lucas, idiota! Com vidro embaçado, ninguém pode se liar A gente se amar E no arrocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, cê vai querer voltar Pra dentro do meu carro, e a gente se amar Dentro do meu carro, fazer aquele amor gostoso Ouvindo no rádio, Lucas, idiota! Com vidro embaçado, ninguém pode se liar A gente se amar E no arrocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, cê vai querer voltar Pra dentro do meu carro, e a gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Só você Valeu, Mariga!